A função erétil ou impotência sexual erétil é relacionada à dificuldade de eleição. A impotência, se for com relação à ereção, é a mesma coisa, mas a impotência sexual é mais abrangente. Ela envolve desde a vontade sexual, a libido, o apetite sexual, podemos colocar assim, o controle da ejaculação, muito comum a ejaculação precoce, e tem as dificuldades de se conseguir ou manter uma ereção. Essa seria a disfunção erétil. Lógico que o pênis não vai ficar completamente ereto, ele vai ficar parcialmente ou nada, dependendo das condições. Agora, quando existe a falta da manutenção, consideramos também uma deficiência, uma disfunção erétil também. Existem tratamentos, naturalmente, para cada caso. Para cada diagnóstico, cada causa tem um tratamento específico. Mas é muito comum, principalmente, à medida que a idade se avança, a partir dos 40, 50 anos, existe normalmente uma associação de diferentes fatores. Então, é associado, pode ser uma hipertensão, uma diabetes e a própria elasticidade dos tecidos penianos também. É muito comum a associação de uma condição psicológica, psicossomática, normalmente uma ansiedade, o medo de uma falha, né? Está associado e dificultar ou bloquear totalmente uma ereção. Mas, de toda forma, no conceito geral, 80% das causas são orgânicas. Pode ver que atingem a maior parte na segunda para terceira idade, não para o jovem. O jovem seria de uma condição psicomocional, falta de preparo, alguma condição, mas ela é passageira, ela não é repetitiva. Então, uma condição de uma disfunção erétil ou impotência sexual começa a se tornar importante nos casos repetidos, né? Das causas que levam a uma disfunção erétil, né? Uma das maiores causas é a falta da circulação sanguínea, né? E se associa muito também aos problemas cardiológicos também, que a causa é igual. Seria uma diminuição do fluxo sanguíneo, que promove um fechamento das artérias, uma diminuição do fluxo sanguíneo, que isso acaba prejudicando, vamos dizer assim, na parte cardíaca, o coração. E o pênis da mesma forma. Então, se diz o seguinte, quer dizer, o indivíduo quando ele tem uma disfunção erétil, algum problema, ele deve também fazer um check-up cardiológico, ele pode ter também alguma, vamos dizer assim, algum problema, né? E por que que ocorre isto? Veja só, imagine uma artéria, um vaso, ele vai fechando. E o que que promove esse fechamento? Normalmente uma irritação dessa camada interna, que é o endotélio, é o termo técnico. Então, o que que afeta esse endotélio? Veja só, as causas. O fumo é a primeira causa, né? Tanto que ele é abulito, né? Não vou dar o nome. Substâncias que podem promover o aumento ou placas dentro das artérias, né? Então, se fala muito do colesterol, do HDL, né? Que protege ou não. Então, a alimentação é muito importante. Então, indivíduos que têm sobrepeso, né? Um excesso de peso, índice de massa óssea, né? IMC, né? Acima de 30, que serão mais gordinhos e tal, eles devem se cuidar. Porque no futuro vai ocorrer uma menor vascularização. E com isso a condição de ereção também vai declinar. Na verdade, o homem tem um perfil diferente da mulher. A mulher, ela cuida da saúde, ela se preocupa. O homem, ele é um tanto relaxado. Ele não se preocupa muito. Então, já é natureza dele não fazer os check-ups com uma certa rotina. Mas isso está mudando, né? Vamos dizer assim, através da informação, a conscientização, que é muito importante. E, realmente, a vinda, esse check-up, a procura de fazer os exames é mais frequente. Cada vez mais. Segura aí um pouquinho. Faz a sua inscrição. Me ajude aí. Aperte o botão Inscreva-se. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E não esquece de apertar o sininho logo do ladinho da inscrição. Sabe por quê? Porque daí, toda vez que tiver produto novo, vídeo novo, você fica sabendo. O teu telefone avisa, faz Pim TV Leão. Muito obrigado por estar aqui. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.